Você está jogando dinheiro no lixo. Sim, todo esse tempo e esse esforço que você gasta buscando novos leads é um erro. A maioria dos mentores está presa em um ciclo vicioso que queima dinheiro e traz pouco resultado. Mas há uma maneira muito mais inteligente de fazer isso. E é exatamente o que eu vou te mostrar neste vídeo. Aqui na tela a gente vê dois modelos de funis muito utilizados por mentores no Instagram. E uma característica que é comum entre esses modelos é que eles são funis onde o cliente compra ou ele desaparece. Ou ele compra ou nunca mais você vai conversar com ele. Nunca mais o mentor vai entrar em contato. E isso é péssimo para os negócios. Eu não sei se você já percebeu. Mas uma das razões pelas quais a maioria dos mentores, e talvez você seja um deles, talvez você seja um infoprodutor assim. Ou um coprodutor que cuida de um negócio assim. O ponto é, a maioria se preocupa em cada vez mais ter novos leads chegando. Novos seguidores. E tem sua razão de buscar nova audiência. Isso é muito bom. Só que essa ânsia por crescer impede que você olhe para as coisas mais importantes. Ou então para as coisas mais lucrativas. Porque você acaba seguindo, de repente, movimentos do mercado, ouvindo outro criador de conteúdo. Então, qual que é o nosso ponto aqui? Quando você utiliza esses funis que a gente vê na tela. Aqui no primeiro caso, aqui no de cima, a gente tem anúncio que leva a pessoa para a DM. E na DM é enviado o link de uma página com vídeo. Onde a pessoa tem um botão para preencher o formulário. E então entra ali o processo comercial. Isso é muito comum. Você já deve ter visto. Eu gosto, inclusive, de utilizar esse primeiro modelo com uma grande adaptação. Que eu já vou te falar qual é. Mas o ponto é que dessa maneira como a gente vê aqui. Que é a maneira mais utilizada pelos mentores. Você perde muita audiência. Quanto que você vai converter aqui no final? 1%, 2%, 5%? A verdade é que a maioria das pessoas vão sendo perdidas no processo. Isso é natural de todo funil. Isso não tem como mudar. O ponto, além dessa queda de conversão que vai se perdendo a cada etapa. A pessoa não volta a comunicar com quem entrou aqui. Por exemplo, se você faz anúncio e manda a pessoa para a DM. Qual é o jeito que você tem de voltar a falar com essa pessoa que mandou a DM? É você criando conteúdo no Instagram. É você fazendo stories. Beleza. Só que você não tem total controle sobre isso por conta do algoritmo. Você fica na mão do algoritmo. O cara te mandou mensagem. Legal. Há indícios de que o seu conteúdo vai ser exibido para ele? Sim, há indícios. Mas são só indícios. Você não consegue garantir, certo? Se você quiser falar de novo com esse cara, você vai ter que fazer, por exemplo, anúncio. Então você gasta mais para falar com esse cara de novo. E ainda corre a chance de que o anúncio não seja exibido exatamente para as pessoas certas. Então é complicado, você percebe? Você tem muitas fugas de valor. Você está perdendo tempo, recurso, dinheiro nesse processo. Aqui no segundo exemplo, antes da gente seguir, é muito similar. A gente tem um anúncio. Aí tem uma página de cadastro. Legal. Você pega o contato desse cara, leva ele para uma página de obrigado. De repente até leva ele para o grupo de WhatsApp. Apresenta alguns conteúdos e vende. Então esse de baixo aqui, ele é muito parecido com um funil de lançamento. Você faz o anúncio, chama para o evento, tem a página de cadastro, página de obrigado. Os conteúdos são os farm gerados CPLs. Ou é uma live, ou coisa do gênero. E no fim das contas você vende. Só que qual que é o problema? Apesar desse daqui pegar os dados de cadastro da pessoa, o que a maioria das pessoas fazem é, beleza, existe uma comunicação durante o lançamento. Só que entre o lançamento e outro, a pessoa desaparece. O mentor simplesmente desaparece. E aí no próximo lançamento, com a taxa de conversão horrorosa, o que ele pensa? Pô, eu preciso colocar mais gente, eu preciso cadastrar mais leads, eu preciso de mais audiência, porque a minha taxa de conversão tem 1%, 2%. Breve parênteses, eu consegui recentemente fazer lançamento dos dois do meu antigo curso Máquina de Segredores Engajados, convertendo 50% do grupo de WhatsApp. E por que eu consegui isso? Justamente pelos pontos que eu vou te mostrar aqui. Pela minha lógica de trabalhar, que na minha opinião é muito mais lucrativa, é muito mais interessante. De novo, tem sua razão de crescer audiência, certo? O meu ponto aqui é uma preocupação exagerada em cima dessa busca por mais audiência e, além de tudo, fazer esquecer do ponto mais importante, que é a manutenção dessa audiência, o relacionamento com essa audiência. Então, nesses dois modelos que a gente vê aqui, eles são interessantes, mas se você não tomar o cuidado, você tem muita perda. São funis caracterizados pela... São funis caracterizados onde o cliente compra ou ele desaparece. Ou ele compra ou ele morre. E aí você tem que gastar mais dinheiro para retomar isso. Qual que é o resultado final desse processo? Você tem uma dependência de novos leads. Você também tem mais gastos com anúncios para ficar no processo de aquisição de audiência, de leads. E, naturalmente, você tem alto custo de aquisição. É por isso que tem tanta gente quebrando. É por isso que tem tanta gente reclamando. O tráfego está muito caro. Claro que está caro. Todo mundo segue esse processo aqui, onde tem sempre que buscar mais leads, buscar mais leads. E não é feito trabalho de base. Então, a minha proposta, a minha sugestão aqui, é que você busque melhorar o relacionamento com os seus leads atuais, com os seus seguidores atuais. É muito louco, mas a galera perde a noção das coisas. Por exemplo, hoje, na data da gravação desse vídeo, eu tenho cerca de 40 mil seguidores no Instagram. Cara, 40 mil seguidores é um estádio lotado. Estádio lotado decidiu me seguir por livre e espontânea vontade e ficar. Uns saem, outros chegam, mas eu tenho ali os meus 40 mil e vou crescendo pouco a pouco. A galera perde noção. Se cada... Cara, se 20% disso me der dinheiro, quanto eu vou ganhar? A galera perde noção das coisas. Beleza, eu estou falando de 40 mil e talvez você possa olhar e falar, caramba, está muito longe da minha realidade. Eu tenho mil seguidores no Instagram. Tudo bem, mil seguidores são mil pessoas. Ainda é gente pra caramba. Só que aí, qual que é o problema? A pessoa, ela simplesmente quer mais números. Ela quer crescer a base sem se preocupar em firmar relacionamento com esses seguidores atuais. Isso não é muito sustentável, concorda? Isso não é muito inteligente. Então, o que eu quero trazer para você? É buscar melhorar o relacionamento com os seus leads atuais. Certo? Então, aqui a gente tem, ilustrando, simbolizando, uma audiência. Imagine que aqui tem uma audiência de mil pessoas. Certo? Nessa audiência de mil pessoas, ou qualquer audiência de qualquer tamanho, eu gosto muito de utilizar a lógica por trás do princípio de Pareto. E o princípio de Pareto, ele é de alguma forma bem batido. Muitas pessoas utilizam, eu mesmo já falei várias vezes, mas a verdade é que não é simplesmente algo que a gente fala para soar bem. É realmente uma lei da natureza que rege muitas das situações onde os negócios atuam, onde o marketing atua. E o livro fantástico sobre isso é esse daqui, do Perry Marshall, né? E, cara, é o guia definitivo para trabalhar menos e fazer mais aqui, com um bom copyright do livro. É um livro fantástico. E ele ensina vários conceitos muito interessantes sobre a audiência, que eu quero passar para você agora nesse vídeo. E, basicamente, o que nós devemos enxergar quando nós vemos um grupo de pessoas? Primeiro, 80%, 80% dessa galera, vamos colocar aqui, 80% dessa galera nunca vai comprar de você. Nunca vai comprar de você. 80% não está nem aí com você. Ele te segue. Às vezes ele entrou no seu lançamento, mas ele não vai comprar de você. Aí a gente tem cerca de 20% que dão alguma moral para você, que estão dispostas a te ouvir. E, talvez, comprem. E a gente tem ali o finalzinho de pessoas que poderiam comprar alguma coisa de você imediatamente. O ponto aqui de toda a lógica, todo esse vídeo que eu estou gravando, toda essa explicação que eu estou te dando, é te ajudar a enxergar que a melhor coisa que você pode fazer é ignorar a comunicação com essas pessoas, que é a maioria, e se concentrar na comunicação desta parte. Das pessoas que já estão inclinadas a te dar dinheiro. Das pessoas que já estão inclinadas a comprar cada vez mais de você. Primeiro, como eu ia dizendo, a maioria dos mentores não se preocupa com isso, o que é um erro gravíssimo. Porque a gente sabe que os princípios dos negócios e do marketing, você provavelmente já sabe, que é muito mais barato você vender para alguém que já comprou de você, do que vender para quem nunca comprou de você. O princípio é o mesmo. Da mesma forma, se existe um grupo de pessoas que já está inclinado a ouvir o que você tem para falar, você deve direcionar os seus esforços maiores para eles, porque vai ser mais fácil a conversão. Então, as pessoas veem a minha conta com 40 mil seguidores, eu tenho a minha base de leads, e elas ficam um pouco desconfiadas de como eu consigo fazer tanto dinheiro com uma base pequena. Esse é o princípio. Eu estou olhando para as pessoas que me dão atenção, para as pessoas que estão inclinadas a comprar de mim. Eu vendo com a minha marca pessoal desde 2020, já temos aí milhares de pessoas que compraram de mim. E, cara, milhares de pessoas te dando dinheiro é suficiente para bancar o negócio. É suficiente para fazer as coisas acontecerem. Então, dito isso, você deve identificar quem são esses 20% que estão dispostos a comprarem de você. Alguns, eles talvez comprem em algum momento, e outros estão prontos para comprar. E esses 80%, você simplesmente não dá muita bola para eles. É claro que essa proporção é sempre nessa medida, apesar do princípio de Pareto trazer isso. O importante aqui é você entender que uma parcela menor desse grupo de pessoas vai trazer a maior parte dos resultados. Esse é o princípio por trás do 80-20. Às vezes pode ser 90-10, às vezes pode ser um pequeno grupo que vai trazer mais resultados. Só que aí, beleza, o que eu faço para conversar e estreitar relacionamento com esse grupo? O que eu devo fazer? Eu devo atirar. Eu devo atirar e ver quem se manifesta. Eu devo chacoalhar a árvore e ver quais são as frutas maduras dessa árvore. Quem são essas pessoas aqui que estão inclinadas a darem mais atenção para mim? E aí existem inúmeras formas de fazer isso. Você pode fazer isso dentro dos stories mesmo, no Instagram, onde você faz um movimento lá, uma chamada para a ação de mande uma mensagem, toque no link, algum movimento que você tira a pessoa de um estado inicial e leva ela para outro estado. Isso é muito interessante, porque aí você está chacoalhando a árvore. E ao chacoalhar a árvore, você vê quais são as frutas maduras. E aí você ataca elas. Existem várias formas. A principal, na minha opinião, é você pegar o e-mail da pessoa. Horrível. Você pegar o e-mail da pessoa. Isso é rouba. Você pega o e-mail da pessoa e aí sim você tem uma comunicação direta com ela. Ali você consegue criar relacionamento com ela. Você consegue nutrir aqueles vínculos que começaram a ser criados. Então você vai criando, vai criando, vai criando, até o momento que você tem uma base muito sólida, responsiva, onde você tem plena influência para movimentá-la de lugar para o outro. Pegá-la do e-mail e jogá-la, por exemplo, no YouTube. Que tal pegá-la no e-mail e jogar para uma página de vendas? E assim vai. Esse é o ponto fundamental para você não ficar numa corrida dos ratos maluca, atrás de leads, seguidores e tudo mais. Você deve se concentrar na parte da sua audiência que já está inclinada a te dar atenção e dessa parte extrair todo o suco dela, através da manutenção de relacionamento. Então é muito mais interessante você fazer isso. É muito mais lucrativo você fazer isso, certo? Temos ainda, para finalizar, a visão do balde. Se você vai enchendo água nesse balde furado, o que acontece? Não fica nada dentro do balde. Então a primeira coisa que você deve fazer no seu negócio é consertar o buraco do balde ou diminuir o buraco do balde para que os leads, as pessoas que chegam no seu negócio, a maioria fique, certo? Mesmo que, a gente sabe, grande parte nunca vai comprar. Mas se concentrando desta forma, mantendo, tirando as pessoas das redes sociais e jogando para o seu balde, você consegue ali manter elas por perto e se relacionar com elas, extraindo mais valor ao longo do tempo, certo? Então, se você quer assistir vídeo onde eu explico como faço esse processo, eu vou deixar o card em algum lugar aqui nesse vídeo.